No Evangelho de Marcos capítulo 7, versículo do 31 ao 37, Jesus realiza um milagre ao curar um homem surdo que falava com dificuldade. Ao sair da região de Tiro e atravessar a Decápole, trouxeram-lhe o homem, pedindo que impusesse as mãos sobre ele. Jesus conduziu-o para longe da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e tocou a língua do homem com saliva. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que significa abre-te. Instantaneamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Mesmo diante desse milagre, Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. No entanto, quanto mais ele pedia segredo, mais as pessoas divulgavam o acontecido. Elas estavam muito impressionadas, reconhecendo que Jesus fazia maravilhas, dando audição aos surdos e voz aos mudos.